O que é o Brasil? É legal, você pode me colocar em pensar. É legal. Meu nome é Madhu, eu tenho 17 anos, eu sou brasileira e eu estudo no Le Rosé. Eu escolhi a Suíça porque ela proporciona várias coisas diferentes que gente do mundo inteiro vem estudar na Suíça e com certeza porque é um país maravilhoso e muito diferente de todos os outros do mundo. Para mim a Suíça é natureza, é um lugar feliz, de amizade, são as paisagens. A Suíça é como uma casa para mim, virou um lugar de família e muitas outras coisas. Eu não sei o que falar. O Le Rosé ele proporciona um monte de atividades e de coisas para fazer diferente. Tanto de línguas que eu estou aprendendo que eu não sabia falar antes, eu nunca tive a oportunidade de aprender. Esportes, que são esportes do mundo inteiro. Está sendo a melhor experiência da minha vida. A coisa que eu menos gosto no Le Rosé é... é difícil. A minha atividade favorita na Suíça é quando a gente vai para a Gostad, a escola inteira e a gente esquia com os nossos amigos depois da escola todo dia. Uma coisa que eu nunca teria experienciado se não fosse na Suíça. Ai, ai, ai. A comida na Suíça tem um compensar que é bem diferente do que a do Brasil. É, realmente não tem feijoada, mas é muito gostosa. E é claro, muito queijo, fondue, fondue e essas coisas. É muito difícil. Espera. Eu nunca pensei que eu conseguiria avançar tão rápido nas línguas. Não é somente uma aula, é realmente conviver com gente que fala essa língua. Você aprende muito mais rápido que em qualquer lugar. Eu recomendaria 100% para os brasileiros irem para a Suíça. Sem nenhuma dúvida e sem pensar duas vezes, porque realmente vale a pena. Eu não sei se não acordar, mas tem uma aula que não estava ouvindo. Mas como tem uma aula que eu posso usar o seu corpo, tem uma aula que eu posso estar aqui novasco? Eu não sei se eu conseguiria de trocação, mas como é porque a da família. Então, nesse momento eu posso ir ao vivo. Eu acho que não sei se eu conseguiria de trocação. E se você conseguiria de trocação. Obrigado.